O objetivo de hoje é, vou preparar com ele, fisicamente, um pouco de velocidade, agilidade na bola. Vamos jogar um pouco bola com peso, força e velocidade. Vai se buscar também um pouco de agilidade, movimento, rapidez dos pés. Todo atleta precisa de força e velocidade. Muitas vezes se tem só força e não tem velocidade, não é completo. Ou se tem velocidade e não tem força, também não é completo. O que é que você faz? Eu estou preparando, pelo menos, não são 90 minutos, ele joga futebol, mas pode ir 120 minutos, mas sempre com garra. Com 12 quilos, depois de tirar 12 quilos, ele está veloz, está muito reativo, sabe? Você vê o Cristiano Ronaldo, por que é que ele é muito forte? Porque ele é um atleta, tem técnica, tem velocidade, tem força, é bem preparado. Isso hoje em dia, no futebol moderno, faz a diferença. ... ... Você deve fazer muita vez e dizer um pouco, o espalho, o cara, pô, ele tem muita força.